E aí pessoal, beleza? Vamos fazer um controle de caixa bem simples e bem rapidinho aqui, tá? Esse vídeo vai ser totalmente improvisado Eu vou acabar cometendo vários erros aqui e tudo mais Eu não tô ensaiando nada Eu só quero demonstrar o quanto pode ser rápido E a gente fazer um controle de caixa bem simples aqui Mas que já vai te ajudar, tá bom? Vamos fazer da seguinte forma O controle de caixa sempre vai ter três colunas importantes, tá? Você vai poder fazer da forma que você quiser Mas o mais importante seria que você tivesse aqui, ó Sempre a data, uma descrição, né? Deixa eu ver aqui a data Uma descrição e o valor, tá? Essas são as três mais importantes O primeiro passo de quando você tá fazendo uma planilha de controle de fluxo de caixa É que você vai ter que ter um valor inicial no teu caixa Vamos supor que você tá abrindo com mil reais Então vai ser aqui a abertura E a data Vamos supor que a gente é primeiro de junho Beleza? A gente fez a abertura aqui que é mil reais Essa coluna C inteira aqui a gente vai se fosse que ela como contábil, né? Pra moeda E aqui nós vamos só... Vamos fazer o seguinte, ó Nós vamos selecionar aqui onde a gente já inseriu o primeiro valor Vamos vir aqui em inserir tabela Beleza? Então, a gente já começou a trabalhar com tabela Que é muito mais fácil, muito mais prático do que usar o próprio intervalo comum aqui do Excel Beleza? Quando você tá na última célula Você dá um tab Ele abre mais uma pra você digitar E ela vai ter as mesmas características da de cima, tá? Então aqui ele já vai classificar como data Aqui já vai ser texto comum E aqui já vai ser reais também, tá? Olha, já pegou direto como valor ali Sem que eu tivesse que ir formatar tudo de novo Claro, eu tinha selecionado aqui já Então acaba dando a mesma Então vamos fazer o seguinte Aqui nós vamos colocar Que a gente fez uma venda No caso, a venda aqui Vamos supor que a gente tá fazendo o controle de caixa de uma loja de celulares Foi vendido o quê? Uma caquinha pra celular Cava pra fone 12 Custou, sei lá, 45 reais No mesmo dia 1º de junho A gente vendeu mais outra coisa Que foi uma película Para, sei lá Samsung S9 Que custou Vamos custar uma película aqui Uns 65 reais, vamos dizer E vamos supor que agora a gente quer fazer um valor negativo O que a gente pode fazer negativo Uma despesa Vamos supor que no dia 3 de junho A gente fez o pagamento da conta de luz Que essa conta de luz custou menos 150 reais Então o nosso saldo, obviamente Vai ser esse valor aqui Mais esse, mais esse, menos esse Vai ser basicamente a soma Lembrando que quando é uma saída Você coloca o valor como negativo Beleza? Que assim a planilha vai saber que o valor é negativo Que é uma saída Ó, logicamente Tá? É, vamos fazer assim, ó Aqui em design Vamos colocar essa linha de totais Tá? Porque a gente tá mexendo com tabela Aqui, tá? Então o nosso total aqui Que vai ser o nosso saldo É 960 reais Vamos deixar aqui em cima Grandão Só pra gente poder visualizar bem O saldo Que vai ser Vamos mesclar isso daqui Vamos fazer igual Essa célula aqui, ó Tabela 1, totais, valor Ele já pega automático, né? Só dá um enter Vamos deixar isso aqui Mesclado também Deixar isso aqui mais bonitinho Aumentar um pouquinho a ponta aqui Então aqui a gente tem Um saldo de 960 reais Beleza? Lembrando que sempre na última célula Que você tem aqui Dentro do intervalo Da tabela, né? Você dá um tab Ele já abre a próxima linha Beleza? Vamos estender isso aqui Até lá embaixo, ó Ou então você pode vir aqui E puxar até onde você quiser Então vamos criar mais lançamentos aqui Vamos supor que no dia 4 de junho A gente fez uma venda de carregador Que custou 80 reais No dia 5 de junho A gente fez mais uma venda aqui O que é que nós pedimos ter vendido Um fone de ouvido Que custou 85 reais E vamos fazer mais uma despesa aqui, ó No dia 6 de junho Foi pago internet Que custou pra gente 100 reais, tá? Então pode ver o nosso saldo aqui Vai atualizando conforme a gente preenche Beleza? Esse daqui vai ser o saldo, digamos, no dia Vamos supor Dia 6 de junho acabou, né? Você quer vir no 7 de junho aqui Bom, vamos fazer o seguinte No dia 6 de junho A gente fez a sangria do caixa Ou seja, acabou o dia, né? A gente vai lá e faz o fechamento do caixa Nosso caixa, claro, fechou ali com 1.025 reais A gente fez a sangria aqui, ó Eu não sei como é que você chama Onde eu moro Pelo menos é reconhecido É conhecido como sangria E tem vários outros lugares Que são vários termos também Aqui onde eu moro Pelo menos é a sangria Que é quando você tira o valor do caixa A gente tirou 500 reais Tá? Então ele também vai como uma despesa Beleza? Então a gente já pode fazer um relatório Usando uma tabela dinâmica A partir disso daqui Mas antes, né? Como eu gosto muito de ordem Vamos fazer uma formatação condicional aqui Então quando o valor for positivo Vai ser uma entrada E eu quero que destaque a linha inteira Como verde E aqui, por exemplo Aqui é uma saída Então eu quero que destaque essa linha inteira Como vermelha Tá certo? Então vamos vir aqui nessa primeira coluna Onde a gente tem o valor de 1.000 reais aqui Vamos fazer aqui na formatação condicional Nova regra Usar uma fórmula Para determinar quais células Vêm ser formatadas E aqui a gente vai fazer a fórmula Da seguinte forma É igual Cifrão C4 Por que eu não estou colocando cifrão Antes do 4? Porque eu quero travar só a coluna Tá? Vocês já vão entender o porquê Eu vim aqui em formatar Opa, desculpa Quando C4 For maior do que 0 Aí ele vai formatar isso daqui Com preenchimento Perdo Tá? Então o valor de 1.000 reais aqui Obviamente é positivo Se for um valor negativo Aqui ele vai Ele não vai dar a formatação condicional Então vamos voltar aqui Fazer uma nova regra Na mesma célula ainda Que quando Cifrão C4 for menor do que 0 Nós vamos formatar isso daqui Para que tenha uma cor avermelhada Ou seja, para valores negativos Cor Vamos deixar um vermelho aqui Negrito Beleza? Então olha só Tá só nessa célula aqui por enquanto Se eu deixar menos qualquer coisa aqui Ela vai ficar vermelha Positiva fica verde Então vamos voltar aqui Na formatação condicional Gerenciar regras Eu quero que essa regra aqui Se aplique a toda essa Esse intervalo aqui Que a gente vai mexer Do nosso controle de caixa Então isso vai se aplicar Do A4 Até o C36 Dois pontos Bom, então você pode vir aqui Muito bem E fazer toda essa seleção Que acaba se tornando mais rápido O que que é o outro aqui? Aí ele bagunçou Vou fazer de novo Até essa aqui Isso E agora a mesma coisa Para os valores Que estão em positivo Beleza? Então olha só Tudo onde está positivo Ficou verde Onde está negativo Ficou vermelho Tá? E isso daqui Ele se estendeu até lá Na nossa última linha Vamos supor que A gente teve um valor negativo Ficou vermelho Positivo Ficou verde Quer abrir mais uma linha? Sem problema A tabela Isso que é o bom de mexer É que ela já vai arrastando Para baixo Todas as fórmulas Que você tem Vamos supor que aqui embaixo Qualquer coisa aqui 150 reais Ou menos 150 reais Negativo Sem problema Pode abrir isso aqui Para quantas linhas você quiser Pode puxar para mil linhas aqui A fórmula já vai estar aqui dentro Automaticamente Quanto a fórmula Quanto a formatação condicional Então aqui A nossa primeira parte Da planilha Já está pronta Então a gente pode Continuar isso daqui Com uma tabela dinâmica Com uma tabela dinâmica Então vamos vir aqui em design Quando a gente clica dentro da tabela Se você clicar fora A gente não vai ter essa opção de design Aqui Dentro da tabela Design Resumir com a tabela dinâmica Só dá um ok aqui Só certifica Que ele vai Você vai dar o nome Para essa tabela Como é que você quer E que vai para a nova planilha Beleza Dá um ok Essa planilha Aqui embaixo A gente vai chamar ela de relatório E essa uma aqui Onde a gente está mexendo A gente vai chamar de caixa Só puxar o relatório para cá Então tá Aqui a gente já começa a mexer Com a tabela dinâmica Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui Puxando data Para linhas Então olha só Ele pegou todas as datas E deixou meio que misturadão Dessa forma Eu já vou explicar Que a gente faz isso aqui Vamos puxar aqui o valor Para valores Ele já vai pegar os valores ali E essa descrição Vamos puxar de novo aqui Para linhas Tá Então tudo que teve Ele já vai começar a agrupar Por dia E já vai mostrar o saldo Que você teve no dia também Por exemplo No dia 1º de junho O teu saldo era 1110 Tá Ou seja Era 1000 Com mais 45 Com mais 65 Se você for ver aqui embaixo O valor 1110 Certinho Tá É Vamos mexer aqui embaixo Soma de valor Configurações do campo de valor Vamos mudar o formato do número Para que seja moeda Tá Dá um ok Dá um ok de novo Beleza Então todos os valores Então todos os valores já estão formatados Agora para reais Se você vir aqui Selecionar isso aqui E colocar aqui como formato de número de contabilização Ele vai funcionar Mas quando você atualizar os dados Dessa planilha Dessa tabela aqui Ele vai perder essa formatação Então você tem que vir aqui É importante Que você vem aqui em soma de valor Configurações do campo Formato E daí sim Ele vai Vai se simplificar dessa forma Tá Então aqui onde tem as datas A gente pode vir aqui Agrupar Seleciona uma das datas Clica com o direito Vai em agrupar E marca aqui Dias e meses Tá Aí ele vai fazer essa separação Às vezes pode acontecer De não precisar fazer isso daqui Mas aqui acabou precisando Porque provavelmente Eu não formatei a data certa Lá dentro da tabela do caixa Tá Vamos vir aqui Só dar um ok Aí sim Aqui onde mostra rótulos de linha Você pode clicar nessa flechinha aqui Todos os valores anteriores A 1º de junho Você pode tirar E posteriores a 7 de junho Você pode tirar também Tá Ele vai começar a separar Pelas datas aqui Eu acho que essa daqui É a forma mais fácil Que você tem Pra poder visualizar Aqui o teu controle de caixa Ele vai separando Pelas datas E pelos meses Vamos fazer mais uma Movimentação aqui No dia 7 Do 7 Que teve uma venda De capinha também Que foi meu valor De 35 Vamos fazer no dia 9 de julho Nós vendemos outra película Com o valor de 65 também Vamos ver em agosto já Vamos começar a mexer em agosto Aqui primeiro do 8 Nós fizemos uma venda De outro fone de ouvido Que também custou Sei lá 90 reais É 85 Então quando a gente for aqui Em relatório Não está aparecendo Julho nem agosto Aqui Nós vamos ter que clicar Com o direito E atualizar Aí sim Agora apareceu julho E apareceu o agosto Aqui E todos os dias Se você for ver Aqui já aparece O caixa Quanto que estava O caixa Tanto do mês Quanto do dia Beleza Então o mês de agosto Terminou aqui com 85 Da mesma forma que julho Terminou com 110 Beleza Agora vamos para a parte Um pouquinho mais chata Da coisa Você está vendo Que cada vez Que a gente vem Aqui no relatório Vamos inserir Mais um valor Aqui 5 de setembro Nós fizemos Uma outra venda Aqui de fone de ouvido Que também custou 85 reais Você vem no relatório E cada vez Você tem que vir aqui E atualizar Mas tem como A gente automatizar Isso daqui Para que não tenha Que ser feito Isso daqui cada vez Beleza Primeira coisa Você vai precisar Essa aba Desenvolvedor Se você não tem A aba desenvolvedor Você clica com o direito Em algum desses aqui Personalizar A faixa de opções E aqui na direita Você marca Essa caixinha Desenvolvedor Beleza Dá um ok E você vai aqui Nesse botãozinho Onde diz Visual Basic Ou você pode Simplesmente Apertar Alt F11 Que já vai abrir Ou também Você pode clicar Com o direito Aqui embaixo Em exibir código Tá São três formas Que a gente tem De abrir isso daqui Tanto faz Eu estou muito mais Acostumado com Alto F11 Então olha só A gente tem as nossas Duas planilhas Aqui dentro Caixa e relatório Eu quero que Quando a gente Abra o relatório Ele automaticamente Rode uma macro Tá A macro vai ser Fazer a atualização De todos os Os dados Nessa Tabela dinâmica Beleza Então nós vamos começar Fazendo isso daqui Digitando isso aqui Beleza Eu vou deixar Inclusive na descrição Ali Pode simplesmente Copiar e colar Mas eu Eu vou digitando Na mão Private Sub Worksheet Underline Activate Abre parênteses Fecha parênteses Application False Copiar isso daqui E deixar como True Aqui no meio A gente vai colocar Active workbook .refresh Ó Ele já dá A dica ali embaixo Ou seja Ele vai ocultar O que tudo ele está fazendo Ele vai atualizar tudo E ele vai Desocultar tudo Que ele está fazendo Só para que ele não fique Essa mudança E digamos Piscando a tela Na hora que roda a macro Beleza Isso é uma coisa Que acontece muito Tá Então quando a gente A gente abre Essa planilha Relatório aqui Ele já vai atualizar Automaticamente Beleza Vamos fazer um lançamento Aqui em outubro Agora 5 do 10 Nós vendemos Uma película De novo 65 reais Quando eu vier aqui Em relatório Ele já abriu Outubro aqui Sem que você Tenha que atualizar Beleza Outra coisa Que a gente pode fazer Aqui dentro Nós podemos fazer A formatação Condicional também Da mesma forma Que a gente fez lá Ou seja Nós vamos vir aqui Nessa primeira Formatação Condicional de novo Nova regra E aqui Como a gente está Dentro de uma Tabela dinâmica Ele quer saber Se vai ser Só nas células Selecionadas Todas as células Mostrando soma de valor Ou todas as células Mostrando soma de valores Para a mesa A gente quer isso aqui Soma de valor Aplica essa regra Para B4 E aqui embaixo A gente tem uma fórmula Para determinar Quais células Devem ser formatadas Então nós vamos fazer Da mesma forma Só que Travando só A coluna Como a gente Havia feito antes Quando a B4 For maior do que zero Nós vamos formatar Isso daqui Um preenchimento Verde E uma fonte Verde também Dá um ok Dá um ok também Tudo onde é valor positivo Ele está mostrando verde Vamos ver Onde a gente Teve uma saída Aqui Deixa eu ver A gente teve saída Foi no dia 6 de junho Nós tivemos saídas Aqui As saídas Não estão mostrando em verde É aqui que a gente Vai poder aplicar também Essa formatação Para vermelho Mas de qualquer forma A gente seleciona O nosso primeiro dado Aqui Formatação condicional De novo Nova regra Também Todas as células Mostrando os valores Soma de valor E usar uma fórmula Para determinar Enfim Então Igual Cifrão B4 For menor do que zero Ou seja Quando isso daqui For menor do que zero Nós vamos formatar Com essa cor aqui Vermelho Fonte Negrito Vermelho Dá um ok Ok de novo Então olha só Todos os valores Onde estão negativos Agora vão ficar vermelhos Beleza A gente também pode Estender isso daqui Para cá Como a gente Tinha feito lá Mas eu acho que Não tem muita necessidade Aqui não Tá Então ainda brincando Com a formatação condicional A gente pode vir Fazer uma nova regra Aqui ó Para você ver Onde está os mesas Aqui o total dos mesas Ele está mostrando Da mesma cor Que isso daqui ó Ao meu ver Eu gosto de bater o olho E identificar o que é o que Entende Então Isso aqui está confundindo Com esse resto aqui Com todo o resto do mês Beleza Então vamos fazer Uma diferenciação Isso daqui eu quero Que tenha uma corzinha Um pouquinho diferente Então eu vou mostrar De novo aqui ó Nós vamos vir aqui Em formatação condicional Nova regra É Todas as células Mostrando soma de valor Para meses Ou seja Só onde ele mostra Digamos o total dos meses A gente vai fazer De novo aqui ó Igual Cifrão B4 For maior do que zero Eu quero que ele tenha O preenchimento Um verde mais escuro Com a fonte Negrito E branco Tá Então aqui Eu estou no total dos mesas Ele tem esse tom De verde mais Mais escuro Vamos supor Que a gente fechou um mês No vermelho Aqui ó A gente fez um pagamento Vamos supor Em 5 de novembro Que Quebrou nosso caixa aqui ó Menos 900 Opa desculpa Pontas gerais aqui Tá Menos 900 Então nosso Nosso saldo aqui tá R$30 negativo Ó Novembro já apareceu Aqui em vermelho ó Tá Vamos fazer de novo A mesma coisa Eu vou pegar no primeiro valor aqui Formatação condicional Nova regra Todas as células mostrando valores Soma de valor pra mesas Usar uma fórmula pra determinar quais células Enfim Igual Cifrão B4 Menor do que zero Tá Todas as vezes que esses valores Foram Valores forem menor do que zero Vamos formatar um preenchimento aqui Deixa eu ver Um vermelho escuro Que mais escuro é esse aqui Com uma fonte Bem destacado assim Amarelo em cima do vermelho Então todos os meses onde tá negativo Ele vai mostrar Esse vermelho mais escuro aqui Beleza Então outra coisa que a gente vai fazer aqui na nossa planilha do caixa A gente pode vir aqui em Exibir Congelar painéis Onde você tiver com o cursor ele vai congelar Tá Congelar painéis aqui Então cada vez que você rola pra baixo O cabeçalho continua lá em cima Beleza Vamos vir aqui no final Quero que ele contem pra mim quantas movimentações teve aqui dentro Vamos fazer digamos aqui Mais funções Vamos pegar um subtotal aqui dentro Dá um ok Vamos só fazer a fórmula aqui mesmo que é mais fácil Igual subtotal É Nós vamos pegar 103 Por que 103? O que a gente quer é que ele conte os valores Nesse intervalo aqui Acabei apagando Vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar um subtotal aqui dentro 63 Porque a gente quer que esse subtotal seja a contagem de valores É o que aparece nessa listinha aqui Daí se dá um ponto e vírgula E a gente quer que ele Pegue aqui a coluna descrição Tá Ou seja, ele vai contar quantas vezes a descrição aparece sem estar vazio Então aqui nós temos um total de 14 lançamentos Vamos só mudar essa fórmula aqui Fazer igual Entre aspas aqui Movimentações Dois pontos Espaço Aqui a gente coloca uma lei comercial Tá Então ele vai aparecer aqui A gente teve 14 movimentações Vamos lá pra cima Se a gente for pegar tudo isso daqui A gente tem uma contagem aqui embaixo De 14 movimentações Beleza Ó, eu dei uma mexida aqui no design dela Pode vir aqui Você pode deixar a linha em tiras, né Ele vai pegar Deixa eu ver se eu recolher Escondi todo o campo Tudo onde tem mesas Ele vai dar um destaquezinho a mais pra mesas aqui, ó Primeiro de junho Desculpa É Por dias do mês, tá Primeiro de junho Teres de junho Quatro de junho Ele vai deixar a linha com uma corzinha diferente Tem várias formas de você fazer o design aqui, tá Nossa, uma infinidade de coisas Vou deixar quando eu tinha deixado ontem Beleza Onde é o mês ele vai deixar uma cor diferente Onde é o dia vai deixar o outro E a descrição quando é do mesmo dia ele vai deixar em branco, tá Outra coisa que a gente pode fazer também aqui em analisar ainda dentro da tabela dinâmica A gente pode pegar Vim aqui, ó Inserir linha do tempo Marca data Dá um ok Então aqui através da linha do tempo Vamos acender isso aqui A gente pode pegar só de 2021 A partir de junho, né Que é onde tem dados A gente pode vir aqui e selecionar junho, julho, agosto só Então ele vai começar a mostrar tudo isso aqui Vamos supor, a gente quer de julho até setembro Ou de maio até outubro Em maio não teve nada Então por isso não vai aparecer nada aqui Ou então a gente pode vir e limpar Só que daí lembra Quando a gente limpa os filtros Ele vai aparecer esses mesas vazios aqui, ó Tá Tudo que tá pra cima dos Tudo que tá antes das primeiras datas ali A gente pode vir aqui e desmarcar E o que tá depois a gente desmarca também Só pra não ficar aquelas coisas totalmente inútil aparecendo ali Então é isso aí, beleza? Então eu quis mostrar pra vocês o quanto pode ser rápido, prático e fácil De você montar uma planilha de controle de fluxo de caixa Você viu que eu quase não usei fórmulas Usei bem pouca coisa, sabe? É mais só mesmo os recursos que tem no Excel, beleza? Espero que tenha ajudado Não esqueça de dar um joinha Dar um curtir no vídeo Que isso ajuda bastante as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo Deixa um comentário ali se tiver alguma dúvida Se tiver alguma ideia, alguma coisa que você quer que eu faça Escreva nos comentários ali Vou ficar bem feliz em fazer um vídeo relacionado a isso, beleza? E compartilhe, ajuda o canal aí, tá? Quero agradecer mais de 6 mil inscritos que nós temos Aos poucos o nosso canal tá crescendo E graças a vocês, né? Beleza? Um abraço a todos aí Até mais Tchau Obrigado.